Bala, doce doce bala, pendrive é muita bala, chave de casa e mais bala, 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 bala No bolso, no bolso, no bolso ainda tem mais bala, bala, bala No bolso ainda tem mais bala, bala, bala No bolso ainda tem mais bala, 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 bala No bolso ainda tem mais … Que tem na bag da neném Bala, doce, doce bala Pendrive é muita bala Chave de casa e mais bala Bala, bala, bala No bolso, no bolso Ainda tem mais bala Bala no bolso Ainda tem mais bala Bora no bolso Ainda tem mais bala Bala no bolso Vá bala, bala, bala Bala no bolso Ainda tem mais quel que tem na bag da neném Que tá agann Kim Bala, bala E se me dá tanto pra me mal Taca, 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 taca